Se você gosta do chamego Vem pro meu piseiro Eu sou o brisista A nossa festa que é massa Vem pra essa bagaça Poeira vai subir Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu quero tanto ser a ti Vem pra mim Se você gosta do chamego Vem pro meu piseiro Eu sou o brisista A nossa festa que é massa Vem pra essa bagaça Poeira vai subir Vem pra mim Vem pra mim Vem pro meu piseiro Eu quero tanto ser a ti Vem pro meu piseiro Vem pro meu piseiro Vem pro meu piseiro Vem pra mim